Beleza galera, estou aqui com o Rodrigo, um dos contemplados que ganhou o livro do Luiz Sucupira. Abre aí Rodrigo. Fala aí, minha maneira do livro. Prazer em conhecer aqui o seu Etienne. Está fazendo muito aí pela gente e espero que vocês possam ter a sorte aí. Só acompanhar os e-mails. Beleza, beleza. E o que você achou do projeto do ConaMoto? Perfeito, era o que a gente estava precisando mesmo. Alguém que tivesse essa atenção para a gente. Principalmente quem está começando de moto, dirige pouco carro. Não tem ninguém para falar assim como a gente deve agir. Porque as escolinhas do Detran são fiasco, né? A gente tem que aprender na massa. Ou então na pancada, né? Melhor aprender estudando. Então presta atenção, se liga nos vídeos e aplica as técnicas que a gente ensina. Um forte abraço e até. Abraço galera.